Irmãos, vamos prestar atenção. Esse verso sempre, sempre sai. Ó Senhor, vem suavemente me falar. Eu tenho que responder a minha vida alta. Preciso sentir de ti, ao pé de ser viver, até chegar ao fim. Pois hoje eu te lembro, que é só isso a mim. Aleluia, por que não posso eu dizer que o mundo me esquecer? Teu choro, eu curto, te acorda a hora, vem me esquecer. Porque eu sinto esse peso no meu coração. Ó Senhor, refute-me em meu tom. Eu sinto esse peso ali, e eu te escolhi. Eu sinto esse peso ali, e eu te escolhi. Eu sinto esse peso ali, e eu te escolhi. Eu sinto esse peso ali, e eu te escolhi. de grande amor que me responde nada assim meu salto adoro meu filho te escolhi e eu te escolhi que esta minha obra igual que eu aqui eu quero em mim meu reino é vivo assim porque amado certo te escolhi pra mim porque amado certo te escolhi e eu te escolhi